E aí, galerinha do meu canal, eu sou a Gabriela Saraiva, e hoje no nosso vídeo, aqui são oito e pouca da manhã, ó a minha carinha aqui de quem acabou de acordar, tô numa casa diferente, depois eu posso mostrar pra vocês se vocês quiserem, mas o que eu vim falar não é isso não, uma pessoa aqui do meu lado, minha mãe, e eu pensei em fazer um vídeo irritando a minha mãe, toda a manhã, e aí, o que vocês acham? Vamos começar? Mãe, mãe, que isso? Você tem que acordar, mãe? Gabriela, mãe, acorda, mãe! Mãe, acorda, mãe! Mãe, acorda! Gabi, que horas são? Oito e boca. Gabi, Gabi, para! Não, tô resolvendo um negócio sério, cara, não tô aqui nem você à toa. Nossa, brava. Não, claro, eu tô resolvendo um negócio sério, que aí é da você ficar pegando o celular na minha mão? Sim, agora vai ter um vídeo depois. Não, dá aí, Gabi, dá aí, dá aí, dá aí, dá aí, dá aí. Só fica nesse celular, menina. Tá achando que eu tô com o crush? Tá achando que eu tô com o crush? Agora é verdade, eu tô falando sério, cara, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Tá bom, então faz o favor. É sério, é pra resolver logo. Faz o favor. Para, toma, toma, toma. Obrigada. Léo com a mamãe, não tá, filho? Sata, filho. Não sorriso em quem, põe em ela. Não fica do lado dela, não, mas no meu, hein? Minha mãe saiu ali pra levar o Léo pra fazer xixi. Tá vendo? E aí ela vai ter que entrar por essa porta, porém, eu vou trancar ela e ela vai ficar lá fora. Vamos ver se ela vai ficar brava. Não dá pra trancar aqui, ó, pessoal? Não, não tranquei. Eu acho que ela já deve tá vindo. Eu tô ali. Vai ficar aí, vai ficar... Não. Vai ficar aí. Por quê? Por quê? Olha o look da minha mãe. Tênizinho de caminhada, pijaminha azul, casaquinho azul. Tá frio aí? Tá frio? Tá. Tá bom, fica mais um pouquinho aí. Tchau, mãe. Ó, o Guilherme nem vai ouvir, então ela vai ficar presa lá fora um pouquinho. Vocês acham que eu boto ela pra dentro? Tá bom, vou botar ela dentro da pessoa, porque eu tô com esse pijama. Tá bom. Tchau. Gente, melhor ela não passar lá em cima com esse pijama, senão... Vou falar que minha mãe é doida. Pode vir. Todo mundo ia saber aquela mãe da Gabi. Bom, eu estou aqui com o meu computador, porque não paro nunca, nem quando eu não tenho aula. Eu também tenho coisa pra fazer, uma reunião. Minha mãe tá tomando café, ainda tá de pijama. Você tá com fome, mãe? Que pena. Caraca! A Gabiela usa um pedaço, Gabiela. Só tem esse pão? Só. Caraca. Daí, devolve. Devolve que sempre o último pedaço é o mais gostoso. Ah, o último pedaço é o mais gostoso? Então esse é o último pedaço. Nossa, mãe. Eu tô tentando pensar no que que eu posso fazer pra irritar minha mãe agora. Ela subiu pra lavar a louça. Eu não sei. Eu tava bebendo água e eu tive uma ideia. Eu vou jogar água nela. E sério, ela vai ficar muito brava. E eu botei pouca água aqui. Por quê? Porque se eu derrubar no chão, eu vou ter que limpar. Calma, deixa eu testar pra ela não me ver. Ai, eu tô com medo de errar. Leo, fala oi pro meu Storm, Leo. Mãe, eu tô com saudade de você. Tá doida? Cadê ela? Que isso? Vai chorar, mãe? Leo. Cara, já era. Já deu essa brincadeira. Não, mas tem que... Olha o meu casaco, a minha cara. Olha só, sacanagem. Não tô achando graça nenhuma. Toma. Nossa, mãe, que braceria. Não, não. Não, que eu tô arrumada. Eu tô arrumada pra gravar. Eu tô arrumada pra gravar vídeo. Basta. Você é ridícula. Gente, é sério. Eu que fiquei em brava. Porque meu cabelo está bonito e ela fez isso. Mãe, você é ridícula, cara. Poxa, não era pra fazer isso. Eu que tô te irritando, não você. Agora tá se acabando ali e ela ferrou com o meu dia inteiro. Porque o meu cabelo não é fácil. Pô, que droga. Nossa, minha mãe molhou meu cabelo inteiro. Eu não tô brincando, não, gente. Agora eu tô assim pra água, pelo menos, escorrer. Não tem graça, mãe. Vai, 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 sai daqui. Fica aí, então. Poxa, gente, é sério. Eu fico muito estraçada com o negócio do meu cabelo porque demora. Sabia? Demora. Eu cuido com o meu cabelo com todo carinho. Ela vai jogar água no meu cabelo. Olha aqui. Mãe, eu comecei um novo vlog. Fala oi. TikTok. E é, minha mãe criou um TikTok pra ela. Aí ela pediu pra eu fazer uma maquiagem bem básica nela. Vou pegar a maquiagem. Senta aí. Gente, isso não é um novo vlog, né, Diva? Mas eu tenho que falar pra ela não perceber que eu tô gravando por isso. Vai ter troco com ela. Ela jogou água no meu cabelo. Sério. Me irrita muito uma coisa. É meu cabelo. Então, ela pediu pra fazer maquiagem nela. Eu vou zoar ela também. Ela vai ver a maquiagem linda que ela vai ficar. Cadê minha maquiagem? Tá, então. Eu vou fazer uma maquiagem... Quase nada que você gosta, né, Nath? Vai. Eu vou passar primeiro o negócio da sua olheira. Nossa, pai. Tá dando empurrada? Para, mãe, de reclamar de mim. Que dó. Ah, e agora? Eu vou passar só um blushzinho também. Vou passar um blush bem básico, né, mãe? Que você não gosta de muito também. Não. Menos é mais. Mas fica de olho fechado pra não borrar nada, tá? Tá. Eu não vou passar sombra, não, tá? Só vou passar um negócio na sua pálpebra. Pra, tipo, não ficar sem nada, né, que é ruim. Não tô pálido. Ainda mais que eu passei o corretivo. Será que tá subindo o meu TikTok? Não sei, gente. Siga a minha mãe lá no TikTok dela. Ela faz uns olhos bem maneiros, né, mãe? Não, só palhaçada. Ó, eu não passei quase nada na minha mãe mesmo. Abre o olho assim pra eles verem. Só pra ela ficar boa. Tipo, né, sem o olheiro. Ó, mãe, como ficou. Eu vou te matar. Pode gravar seu TikTok já. Pode gravar seu TikTok, tá? Cadê o seu? Mãe, que drama é esse? Não, é sério. Vou achar que você é uma coisa. Ela tá chorando de verdade, hein? Fazer uma palhaça. Eu não sei se ela tá sorrindo ou se ela tá chorando. Não tô achando graça. Não tô achando graça nenhuma. Gente. Grava seu TikTok. Não, não é feito. Tchau, mãe. Cara, eu vou te matar. Tchau. Mãe, não. Para, para, para. Que horror. Não, apaga isso. Eu não vou apagar meu vídeo, não. Não, se você me expor assim, você vai ver só. Apaga. Apaga, apaga, apaga. Gente, minha mãe tá tentando tirar a maquiagem e não tá saindo nada. É pra cima, mãe. Tá aqui, ó. Vai, passa. Não tô brincando. Eu fico tentada no quarto o dia inteiro. É sério. Tá me ensinando que levou um soco. Até agora tentando tirar a soca. Não sai essa merda. Deixa eu ver. Olha isso. É, parece que tipo, tá bem... Te mato. Se isso daqui não sair... Não, tá doendo a minha pele. É sério. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha mãe ficou brava de verdade. Eu até chamei ela pra terminar o vídeo comigo, mas ela não quis. Então deixa o like. Se inscrevam no canal. Que eu mereço, né, gente? Meu... Minha mãe tá possessa comigo. E se vocês quiserem mais vídeo assim, me falem. Mas eu também não saio ilesa. Porque ela molhou meu cabelo. É isso. Beijo. Amo vocês.